Ai, nego, seu cachorro. Mano, o cachorro tava louco aqui na frente, levar o cachorro ali. Tivemos que levar o cachorro pra cruzar, tá ligado? O cachorro tava louco, tava dando trampo. Tava dando trampo aqui, tá ligado? Não podia ver uma perna aqui, já grudava. Aí, não, vamos levar ele pra cruzar. Arrumou a cachorrinha ali pra cruzar. Falei, volte, o cachorro ficou como? Daquele jeitão, ficou louco. Falou, vem com nós. Joga 10 pro pai, que o pai faz o bolete. Não, demorou, vamos levar o cachorro, vamos. Vamos levar ele de motoca. Arrumou ele, colocamos debaixo do braço, ele já foi como? Loucão. Louco, 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 louco. Eu falei, fiote, esse cachorro vai dar trampo. A hora que a gente chegou lá, tio, o cachorrão todo galudo. Pique um touro. E a cachorrinha como? Toda tímida, mano. Eu falei, mano, não vai dar liga, fiote. O nosso era pique um touro, o reprodutor, tá ligado? O bicho tava como? Tarado. E a cachorrinha... Toda parra. Eu falei, fiote, não vai dar rock. Não, vai dar rock sim, é só eles ficarem juntos. Falei, mano, tem que deixar o bagulho aí? Porque pra mim, eu ia deixar o cachorro lá na casa da mina e ia embora, tá ligado? Só que não, o pessoal falou pra mim, não. Não tem que deixar não, é rapidinho, é só um minutinho em pau. Falei, o quê? É, tio. Aí eu descobri o seguinte. É diferente o rolê aí. Os cachorros com seres humanos. É outras ideias. Vem comigo, é outro... Ô, você não tá ligado. Sabe esse rolê que nós troca ideia? Nós paqueramina. Estica o chicrete. Mete o louco e paga Burger King. Paga McDonald's. Paga 3 por 10. Paga açaí. E paga esse monte de coisa pra impressionar a gata. E pra esticar o chicrete. E pra adubar. E que não sei o quê. E essa namoradeira. E essa paixão. E essa conquista. E pá! No cachorro não é nada disso. É outras ideias, tio. Aliás, não tem ideia. É o seguinte. Do jeito que você chega lá. É os dois se encheira. Cheira-se. O cheiro bateu, filho. Ô, você não tá ligado, tio. É vai pelo cheiro, tá ligado? É diferente. Não. Nós seres humanos também não vai pelo cheiro. Não, aí não vai. Pá, tem que tá no cheiro também. Mas o que eu tô querendo dizer? Que o cachorro não tem ideia. Não tem... Ai, tô com dor de cabeça. Ai, que não sei o quê. Ai, tô com fome. Não, não tem dessa não, tio. Ai, estou magoada com você. Minha cutícula arrebentou. Não é assim, tio. É outro rolê. Não tem ideia. Vai pelo cheiro o bagulho, tá ligado? Aí, não, humilde mesmo. É pique uma violação, fiote. Não tô te falando porque o meu cachorro não conhecia a cachorrinha da mina. Qual que era o certo? É chegar, se habituar, trocar aquela ideia, chicar o chicrete, dar uns latidão pra mina. Né? Rau, rau, rau. Ai, é. Dá uns latidos na orelha dela. Chega na orelhinha da cachorra e rau, rau, rau. Dá aquele latidinho. Aquela lambidinha. Ela fala... Que isso, hein, Bob? Ah, tá ligado? Não tem nada disso, tio. O bagulho é como? Chegou. Sentiu o cheiro. E você tá achando que é o cheiro da onde? Do pescoço? O cheiro da orelha? Não, não é. O bagulho é louco. É diferente, é diferente. Eu que entendi... Mano, ele chegou lá numa loucura. Que eu peguei e falei... Ô, tio, você apareceu um animal. Aí eu lembrei que ele era um animal. Aliás, todos nós somos animais. Mas ele é irracional. E eu falei... Ô, Fiote, você tá aparecendo um animal irracional? Ah, é. Você é. Ele é um animal irracional. Ele pode fazer aquilo. Vai você fazer isso pra você ver. Você vai pras ideias, tio. O bagulho ia... Você é louco. É outras ideias. Cachorro é outras ideias. É liberado o rolê. Tio chegou, sentiu o cheiro, sentiu o cheiro. Dependendo do cheiro. Fiote, né? É mal chegamos lá. O cachorro tava como? Aí tem muita galerinha, muita criançada que nos assistem. Quando o cachorro tiver assim, é fome. Ele quer comer. É, ele quer ração. Só isso, tá? Então é o seguinte. Ele tava louco por quê? E outra. O bagulho dele é como? Ele é louco 24 horas. O cachorro nessas partes ele é pique o homem mesmo, tá ligado? Dependendo da brecha que você der, o bichão fica louco. Agora ela não. Ela tem o tal do cio, hã? É a época dela, tio. Ah, tá no cio e pá. O cachorro é diferente. O cachorro é igual o homem, tá ligado? Pá, demorou, relou. O cara fala, não, ó. Oi? É, não vai, Zé. Tamo aí. Tá sabendo ou não? Tá ligado? Porque a mina é a mesma fita da cadela, tio. Tem que ter o momento dela, entendeu? Se a mina não tiver no tal do cio, fiote, não vai. Não é assim. Ah, que no cio. Não. Então você tem que adubar. Porque pro homem é o seguinte. Relou, ele acordou e falou. Tô aqui. E é isso aí. Às vezes você até tretou. O cara e a mina tretou. Aí a mina fala, não vai pra minha cara, não. Ele fala, você também não vai pra minha cara, não. A hora que a mina vira de ladinho, tio. O cara fala. Ô, e aí? Já dormiu? Ah, tá ligado? É diferente. Ali, tio, a cadela precisava do tempo dela. Por quê? É o cio. É o momento do cachorro, não, tio. Relou, pá. Ou nem relou, ele já tá com. Na perna dos outros. O bicho é doido. É igual a nós com as mina. Tem que preparar, tem que adubar, tá ligado? Às vezes você manda um bom dia ali pra mina. Você já quer chegar à noite, que nem sexta-feira, sabadão. Chega na madruga ou e aí, que não sei o quê. É a mesma fita. Vai ter um combate aí. Vai ter um conflito. Tem que adubar o rolete. Eu preparo o pessoal pro cio. Você não tá sabendo? Manda um bom dia em pleno às nove horas da manhã, numa segunda-feira. Bom dia. Ai, nego. O que você quer? Fala logo. Não quero nada, não, filha. Tô só mandando um bom dia pro cio. Eu lembrei do cio. Para de julgar os outros. Tudo vai ficar me julgando. Você achando o direito de julgar os outros. Vai aí achando que o homem é tudo igual, viu? É diferente, filho. Não é tudo homem que é igual, não. Aceito, desconheço. Vem me dar um salve. E aí, madrugadinha? Vamos nos topar. Tá por onde, pô? Tá na sua cola faz um ótimo tempo aí. Mandando bom dia, boa tarde. Se preocupo com você, pelúcia. Tá ligado? Ai, nego. Valeu por sempre lembrar de mim. Tô em casa. Passa aqui, nego. Um abagaço. Tô chegando aí, hein? Que ótimo. O cachorro é animal, hein? O cachorro é um animal irracional, com certeza. Teve um dia que ele tava louco. O louco foi porrasante. Nós não levou ele pra trombar com nenhuma cachorrinha. Ele ficou sozinho em casa. O bichão louco. Quando de repente eu tô assistindo uma televisão aqui, ó. Só mudando de canal. Vlap, vlap quando eu ouço. Falei, fiote. A hora que eu olhei, o cachorro sozinho se auto resolvendo. Fiquei louco, tio. Vai ficar de castigo. Fiquei louco com ele. Não, não, vem não. Ele tinha acabado de lember minha boca. Não vem me lember também não, Totó. Sai andando, tio. Trairagem, irmão. Tá tirando, hein? Não, trairagem total, tio. Não, o cachorro é traíra também, viu? Ai, que é o melhor amigo do homem. Tem que ver quem declarou essa regra. Nós é fácil falar que ele é nosso melhor amigo. Mas se pá pra ele, não é as mesmas ideias não, tio. O meu mesmo. Você joga a bolinha? Vai, Totó. Ele fala, eu não vou não, tio. De boa. Eu não vou buscar essa bolinha. Ele não vai. Ele não vai, tio. Não, o meu é zica. E toda vez que você abre a rua, ele foge. Outro dia eu falei, Totó, vem aqui. Senta. Eu fui perguntar pra ele. Eu falei, mano, qual que é a fita? Nós te dá amor, nós te dá casa, moradia, alimentação, educação. Por que que você quer fugir em toda oportunidade, toda brecha que você vê no portão? Eu não sei o que acontece. Parece que nós estamos batendo nele, oprimindo ele. Será que ele é vítima da sociedade? Eu não sei por qual finalidade. Nós abriu meio portão, o bicho, vrou, e ele corre, hein? Ele corre aqui, tio. Não vai me pegar não, tio. Ele corre mais ainda. Parece que nós estamos batendo nele. E aí, titio, tá tirando, hein? Fio, esses cachorros também acham que é o dono do barraco, né? Outro dia eu tô comendo um bagulho aqui, pá, com o meu pão e uma carne. Do nada a carne caiu no chão. Perto do cachorro. Mas a carne era de quem? Era a minha. Hora que eu fui pegar, o cachorro já fez como? Eu falei, Totó, a carne é minha. Você viu que o bagulho é meu, eu vou pegar porque a carne é minha. Hora que eu fui avançar com a mão, ele... Pique na reduzida. Eu falei, Totó, a carne é minha. Eu não sei o que você tá querendo dizer com esse bagulho. Dá licença. Hora que eu fui pra pegar, ele... Quase pegou minha mão. Eu não peguei a carne. Eu falei, Totó, eu não vou trocar ideia com você, mas você tá folgado, hein? Numa décima, minha mãe foi sair do barraco e falou, não deixa esse cachorro entrar dentro de casa. Ele está folgado. Eu falei, concordo. Eu concordo. Hora que minha mãe saiu, não deu dois minutos, ele tava assim pra minha cara, ó. Pique o gato de botas lá do Shrek. A cara de vagabundo, tipo, adote um cão. Eu caí na dele, mano. Adote um cão, tá ligado? Adote um cão, por favor. Estou na rua. Pique essas caras de vagabundinho, tá ligado? Falei, Totó, mamãe falou que não quer ser dentro de casa. E ele... Que fora tá frio. Eu falei, então vai, Totó, vem ficar quietinho aqui de boa, hein? Não vai me dar prejuízo nem dor de cabeça. Não deu um minuto que o Totó tava lá dentro. O que ele fez? Foi no sofá e mijou. Mijou, não miu de mema. Aquele mijo verde, tá ligado? Quando eu nem vi, tio. Eu nem vi. Ele mijou, passou, lambeu minha boca e vazou. Não sei onde ele lambeu o bagulho. Ó, ele tá latindo. Ele saiu de fininho, passou, lambeu minha boca. Eu não sei onde ele passou a língua dele. Falei, Totó, para com essas ideias. E vazou. Quando eu tô aqui em casa de boa, minha mãe encheia. Quando minha mãe encheia, o que ela fala? Bonito, né? Olha lá onde ele... Mano, você acredita que ele tinha mijado dentro de casa, no sofá da minha mãe? Pra mim maltratar, quem que teve que lavar? Eu. Aí, negócio de cachorro, né, mano? Os bichos afogados, mas eu... Aí, tem uns caras que curtem gato, né? Umas meninas que gostam de gato, pá. Eu nunca tive gatos, tá ligado? Eu não tenho nada contra. Eu sou mais acostumadinho com cachorro ali, entendeu? Eu acho que combina mais com nós aí, tá ligado? Ai, tio, tio. Os cachorrão, tá ligado? Eu mesmo, se fosse pra ser, eu ia ser logo um bulldog. Bravão, tá ligado? Ou pelo meu tamanho, tem que ser um pincher. Ai, tamo junto. Deixa o seu like, o seu comentário, diga o nome da sua cidade. E só pra lembrar, no canal existem outros vídeos. Vai lá conferir os outros vídeos, pô. Corre lá no Instagram pra seguir nós. Netinho, com dois O. Netinho Maia. Enquanto você tá aí reclamando com alguns problemas, tem gente que tá com uma pá de problema e tá agradecendo. É, olha ao seu redor, tá, papai? Interessado nas camisetas? O link do site tá na descrição do vídeo. Ou corre lá no Mercado Livre e escreve camiseta Netinho Maia, camiseta aí, nego. Aí, nego, olha, nega, saveiro rebaixada. Raspa tudo. Tem vários modelos, várias cores, vários tamanhos. Basculina, feminina. Esse aqui também, ó. Ai, papai. Ó o golfeira, financiado de fora a fora aqui, ó. Se pá, nós é feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece. A vida é uma só e tá passando a milhão. Ó, é emborrachado, produto top e não tem emenda. Olha que barato, ó. Não tem emenda, é interiço o rolê. Vai daqui da frente até... Mano, cê é louco. Produto diferenciado, produto é top, viu? Só pra avisar, o copo e os adesivos vai junto. Link na descrição ou lá no Mercado Livre. Tem vários modelos. Tem da moto, tem do carro, tem as cores. Ai, só pra avisar, não custa nada. Deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha pros amigos. Fala, cara, assista esse cara aqui, ele é retardado. Ele é retardado. Eu sou o rei, o rei... Tô brincando, eu sou um homem sério. Mas compartilha pra geral o nosso conteúdo sério. Um conteúdo que traz a cultura. Um conteúdo que traz conhecimento, autoanálise, ensinamentos, doutrinas. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao canal Netinho Maia. Vem, vem, vem cá. Nego, vem cá, mas vem protegido. Ah! 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 Ah!